Quero saudar pessoas que fizeram parte da minha vida política. Quero saudar o professor Aragão, o Cláudio Abramo, não sei se ele ainda se lembra, porque ele dizia que na constituinte que eu era jovem, ela já me chamou de velha amiga. Saudar a sua história e a sua presença nesse debate e saudar o querido ministro Gilmar Mendes. Eu não sei, presidente, eu cheguei a essa tribuna nesse momento e é a primeira vez que estou falando nessa casa e com um pedaço do sentimento da Lídice, um pedaço do sentimento do senador Valadares, mas com certeza que estou chegando aqui trazendo um pedaço da minha própria história. Não são 12 anos, são 20 anos e há 28 eu estou aqui. Seis anos, seis mandatos de federal, um de estadual e agora senadora. Por muitas vezes me perguntei se valia a pena o senhor fez essa pergunta porque veio da iniciativa privada. Eu não, eu passei por um cárcere, eu vivi a vida política e sempre me renovei no sentimento maior, que era da esperança, aquele que mobiliza o povo brasileiro e que com certeza não está distante desse debate. Eu mesmo, quando me ausentei, liguei para ouvir as palestras e as propostas que eram debatidas aqui. Veja bem, nós estamos falando sobre reforma política, eu espero, presidente, que ela aconteça. Que ela aconteça. Porque quando eu atravessei para o outro lado da casa, ministro Gilmar, lá se dizia que vão votar os pontos consensuais. Os que têm o dissenso, o contraditório, não entraram na pauta. Não é isso que o povo brasileiro espera, não é isso que quer. Não teve um presidente que nos últimos 30 anos, 20 anos, que tivesse sido disputar uma eleição que não tivesse dito, em primeiro lugar, reforma política. Essa pauta, as páginas, elas passam muito rápido diante dos olhos dos políticos. Eles esquecem o que disseram, com o que se comprometeram. E aquilo que não querem mais fazer, por um momento de obviedade, não é prioritário mais. Mas era na eleição. Esse país não pode continuar patrocinando o processo eleitoral de maneira nenhuma. Porque nós podemos falar em democracia representativa? Qual o instrumento que o povo brasileiro tem para que ele possa garantir o controle dos atos políticos que são adotados nesse país? E que democracia representativa é essa, como diz a Lídice, em que as mulheres estão fora? Os espaços que nós conquistamos, presidente Renan, e daí vem o mérito da sua decisão, que tenho certeza que não é ornamental, é uma decisão de quem quer fazer. Não será para fazer eco aquilo que diz o que tiver de comum acordo com todos. Mas democracia não é isso, é você discutir e enfrentar o contraditório e ter capaz de colocar em votação aquilo que, mesmo com seu licença e seu dos companheiros, possa, por unanimidade, vencer. Não é debater com a sociedade, não é procurar a resposta. Democracia representativa. Esse foi o tema que me prendeu nesse debate. Como é que é a lógica da democracia e a lógica da eleição? Não é? Se você olhar o processo eleitoral, nós nos envergonhamos dele. E eu estou aqui como senadora eleita pelo povo do meu Estado. Eu não tive padrinho, eu não tive grupo econômico, eu não tive apoio que não fosse só do povo. Por que parece, até quebrei o pé, presidente Renan, e fiquei sem mobilidade. E o povo fez a campanha. A minha responsabilidade é tão maior, não como constituinte, nada, mas é pelo fato de lutar pela questão da legitimidade política. Por que o eleitor, ministro Gilmar, se sente tão vulnerável diante do político após o processo eleitoral? Ele não tem instrumentos. Que reforma política nós vamos falar? Se é o voto distrital, se é coincidência de mandato, financiamento público, tudo isso nós podemos falar. Mas tem um fator que é importante. A tal da democracia representativa, que tem que existir de fato. Ela tem que ser, inclusive, inclusiva. Porque a Alice falou, como mulher, nós somos colegas no parlamento, na constituinte, já estamos aqui como dinossauros nessa história política, mas olha que a questão da inclusão política, essa é a mais difícil. Se você olhar para trás e for ver a representatividade política que existia há uns quatro mandatos atrás, ela é totalmente diferente da de hoje. A sociedade orgânica está ficando ausente do processo. Os líderes sindicais, as mulheres, nós estamos patinando há quantos anos, com esse número aqui nesta casa. Para você fazer parte de um processo político e debater a questão das mulheres, é quase que um parto. Porque as mulheres eram muito boas cabas eleitorais. Quando elas inventaram entrar para a vida política, professor Cláudio, aí a situação complicou. Havia dificuldades que se transformaram em armadilhas para as mulheres. Nós criamos cotas, mas fundo partidário para a mulher? Não existe. Mas não vou me prender à questão das mulheres, que eu acho que, na criação dessa comissão, esse erro vai ser cometido. Nós seremos mulheres com voz ativa nesse processo. Então, eu queria falar, professor Aragão, que a legislação, nesse momento que nós vamos empreender esforços para fazer uma reforma política, mais me preocupa que ela seja a reforma política que esteja mais próximo do sentimento do eleitor, daquele que não quer se sentir traído após o processo eleitoral. Porque quando o mandato chega às mãos do político, ele que é o representante, ele se sente dono do mandato. E o povo sem mecanismo, presidente Renan, para defender e cobrar aquilo que foi o compromisso público exaustivamente debatido no processo eleitoral. Quem é que não se lembra de ter ouvido falar a presidente de agora, o presidente anterior, esse, o meu querido presidente Fernando Henrique, que haveria reforma política no Brasil? Reforma tributária? Reforma? Pacto federativo que está na pauta que o senhor está mantendo conosco até agora? Eu quero dizer, eu subi aqui só para dizer isso, o uso da máquina no processo eleitoral é absurdamente, absurdamente escandaloso. Ou por acaso acha alguém que um candidato a governador sentado dentro do palácio não usa sua máquina para se eleger. Usa o tempo inteiro e aí já tem um processo de exclusão. A não ser que haja naquele momento no rigor do debate e na afeição da política por aquele candidato, ele terá chance de competir. Fora isso, ele não terá. Ele não terá. São as armadilhas da legislação atual. Eu queria saber se é possível construir mecanismos que o povo possa usar dele para ter o controle sobre os atos políticos. Isso eu quero saber se é possível. E como é que pode um político ficar à mercê da cabeça de um juiz que, por conhecimento ou não, não quero falar daqui do Poder Judiciário porque tem um apreço a toda a representatividade construída ou no rigor da lei institucionalmente falando ou até pela luta que cabe a um cidadão estar naquele momento decidindo coisas que a política que a hora é de uma maneira, a hora de outra. Eu já vi no mesmo juiz duas sentenças completamente opostas por conveniências políticas. se a lei pode nos dar presidente Renan essa capacidade de também não nos deixar vulneráveis no processo político como nós nos sentíamos. E se nós podemos fugir, ministro, dessas armadilhas que a própria lei criou. Na ausência de uma reforma política qualquer coisa serve, qualquer coisa vale, qualquer coisa vai. Nós vamos suportando esse fardo, levando isso a vida inteira e nos envergonhando de não termos sido capazes de fazer uma reforma política ser votada. Então, presidente, eu vou ser muito breve. Eu gostaria que fosse feito um debate sobre esses mecanismos de defesa dos interesses da população e no processo, professor Agal, o povo ter algum controle sobre essa eleição no qual ele deposita o voto e a esperança e uma confiança que não pode ser quebrada. E também dizer que eu tenho dúvidas sobre o voto facultativo. Eu não sei se o país está preparado para o voto facultativo. Se o poder econômico tem tanta influência na eleição, imagina-se quando terá no voto facultativo. Mais ainda, eu queria... Eu sei que não terão tempo para responder, mas eu gostaria de ter uma legislação que organizasse, sobretudo, o processo político, professor Claudio. Por quê? Na organização do processo político e que a sociedade entenda que voto é esse distrital, distrital misto. Qual voto? É quando se fala... É tanta desconfiança com a classe política que quando se fala em tabela, lista, qualquer coisa, o povo do outro lado, epa, vão dar um golpe na gente. Não acredito nas instituições políticas, não acredito nos partidos políticos. Essa reorganização e esse debate com a sociedade é que vai permitir que haja uma reforma política, não aquela que coincide os pontos de vista, então vamos fazer. Esse é o caminho mais fácil. Não, a reforma política que o país precisa. Esse país não vai avançar se não melhorar a questão da política representativa, que tem que ser representativa de fato, de fato, não apenas de direito. Eu quero dizer que eu primo pela legitimidade do meu mandato e não gosto que o povo se sinta vulnerável, pelo menos diante de mim, graças a Deus eu tenho procurado exercê-lo com a dignidade com que fui criada. Mas quero dizer também, presidente Yanan, que eu deposito em Vossa Excelência a esperança maior que desta vez a reforma política saia e que desta vez o povo também possa incluir no debate um mecanismo de controle para que ele possa dizer à senadora Rose de Feita, à senadora Lidza, ao senador Randolfo, que ele realmente não foi aquilo que ele propôs. Portanto, ele tem direito de ter um mecanismo para cobrar que aquilo que eu prometi, aquilo que eu assumi publicamente, seja um instrumento de defesa dos interesses dele. E o Brasil só vai ganhar. Vossa Excelência vai entrar para a história desse país se conseguir levar até o final pela democracia, pelo debate, inclusive incluindo a democracia inclusiva onde as mulheres estejam, os trabalhadores também, à reforma política. Muito obrigada.